Salve, salve, nação brasileira! E aí, galera? Leandro Lima na área. Hoje nós vamos falar da cachoeira Salto das Nuvens, em Tangará da Serra. Então, já desça ali embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, roda a vinheta, produção! Tangará da Serra fica a 240 quilômetros da capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, e é o quinto município mais populoso do estado de Mato Grosso. Com a população estimada de 100 mil habitantes, segundo o IBGE. E é em Tangará da Serra que fica uma das cachoeiras mais lindas do Brasil. Segundo a minha opinião, é claro. A Cachoeira Salto das Nuvens é um verdadeiro encanto. Ela fica numa área privada, mas o dono da propriedade explora o turismo no local. A cachoeira fica a 25 quilômetros do centro de Tangará da Serra, pela MT358, e tem asfalto até na entrada da propriedade. O local funciona de quarta a domingo, a partir das 9 horas da manhã. E a entrada no local é cobrado R$15,00 por pessoa. A Cachoeira Salto das Nuvens fica no meio da mata, no rio Sepotuba. E os proprietários do local construíram uma estrutura de madeira, que dá acesso a um pedacinho do paraíso na Terra. Possui ainda um restaurante e um bar, para quem quer saborear a comida local com bebidas. O valor varia de R$50,00 a R$120,00 por pessoa. Segundo as nossas pesquisas, o local é bem preservado, respeitando o meio ambiente e a limpeza do local. A pescaria é liberada apenas nos períodos permitidos por lei. Já os esportes aquático e rapel não são liberados no local. Segundo as informações que a gente colheu, não se tem um serviço de hospedagem no local. Mas em Tangará da Serra, tem bons hotéis com preços acessíveis. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo de Tangará da Serra, tem no município serviço de guia para quem pretende conhecer outros locais. Nós conseguimos o contato de telefone da Cachoeira Salto das Nuvens com a Secretaria Municipal de Turismo de Tangará da Serra. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o telefone e os links para você que tem interesse em conhecer um pouquinho mais da Cachoeira Salto das Nuvens. E para quem deseja conhecer, realmente a aventura vale a pena. Cachoeira Salto das Nuvens é um local para a desvia. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de descer ali nos comentários e deixar qual o próximo local que você quer ver a gente comentando aqui no canal. Pega essa onda, terráqueo! Valeu! Fui!